Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nos itens 5 e 6, o tema Os Inimigos Desencarnados. Eu, Márcia Correia e Denise Pupato vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que sempre vem à tona nas nossas conversas, tanto no meio espírita, como é a dúvida de muitos companheiros a tentar entender por que inimigos desencarnados, como são construídos, de onde vem, o que devemos fazer para que esse processo possa ser diluído, melhorado, trazendo saúde para todos nós. E no Evangelho, logo inicia, né Denise, trazendo por que que nós espíritas precisamos e temos como objetivo esse mecanismo de busca de indulgência com os inimigos, enquanto estamos encarnados. Principalmente pelo nosso conceito, pela nossa visão de morte, o Espírita sabe que a vida é eterna, com algumas interrupções, ou melhor, com algumas vivências no plano encarnado. Logo, nessa vida eterna, aqueles que nós cultivamos através do afeto ou dos desafetos, seguem caminho conosco. Então, talvez a nossa primeira pergunta seja, por que o Espírita precisa ser indulgente com seus inimigos, baseado nessa visão? Primeiro pela consciência e conhecimento do que é bem e mal. E se entendemos o que é bem e mal, e mal, como no livro dos Espíritos nos esclarece bem, é a ausência do bem. E muitos dos companheiros ditos inimigos dos desencarnados, são aqueles que, no exercício do mal por ignorância, por desconhecimento, na verdade, trazem dificuldades e atrapalham o seu próprio progresso. E tem um detalhe também, né, Márcia? É que nós temos a consciência, todos nós que já temos esse conhecimento, temos a consciência de que não há ninguém que não possua bondade dentro de si. Essa bondade, muitas vezes, pode estar oculta naquelas ações, nas piores ações, né, Márcia? Naquelas ações, às vezes, que nos agridem, que nos ofendem, agravos muito importantes até. Mesmo essas pessoas, elas têm bondade dentro de si. Joana, no seu livro Plenitude, ela diz assim, Eu acho que esse conhecimento traz pra gente, além do esclarecimento que nos acalma, a responsabilidade que passamos a ter quando olhamos o outro no erro, no equívoco, em equívocos até muito importantes, equívocos graves, mas que nós sabemos que, como Joana muito bem diz aqui, né, uma luz coagulada. E de que forma nós podemos ajudar a esses irmãos que caminham dessa forma ainda no equívoco pra que essa bondade possa surgir. Que trabalho é esse que nós, como espírita, com o conhecimento que temos, já podemos fazer, né? Eu acho que, antes de tudo, né, Denise, essa tomada de consciência, né, de que essa vida é eterna. Eu acho que uma coisa muito especial que a doutrina nos traz é o conceito de como é regida essas relações, né, as relações entre o mundo físico e invisível, que poucas são as religiões que falam disso. O conceito que rege as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual é um novo paradigma para a gente entender como se dá, não somente a interação, como também aquilo que alimenta essa interação. Então, o conceito de que o ódio transpõe o túmulo traz para que nós possamos tomar consciência e, por isso, compartilhar com aqueles que ainda não têm esse entendimento a importância de trazermos uma nova perspectiva, principalmente nas nossas posturas. No livro Perturbações Espirituais, de Manuel Flamengo de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, tem um, logo na introdução, né, tem uma parte que traz um pouco disso, né, um pouco desse conceito, dessa explicação. A inter-relação entre os chamados vivos e mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Então, veja bem, né, amigo ouvinte, a nossa conexão, ela é dada com os nossos companheiros desencarnados através do afeto, através da moral e através do intelecto. Esse conceito faz com que o esforço que precisamos impor na nossa caminhada são de novas posturas, né, Denise? Porque como não trazermos para nós mais inimigos ou até mesmo resolver as questões de inimigos de outrora sem ter esse conceito de mudança de postura? E aí, Márcia, nós podemos pensar o seguinte, né, inimigos desencarnados, como é que nós podemos tratar desse tema sem nos colocarmos como vítimas, como daqueles que estão rodeados de obsessores e nem na postura de que vou pedir perdão e tudo se resolverá. O que nós precisamos entender é que o afastamento desses nossos companheiros do passado que se encontram ainda mais perturbados do que nós estamos nesse momento é a nossa mudança de postura, é a nossa reforma íntima, é o nosso esforço no melhoramento. O nosso capítulo de hoje é mesmo desafiador. Amai os vossos inimigos. Será que já nos dispomos a nos entregar a essa mensagem do Cristo? A esse mandamento? Esse é o nosso desafio. Não dá mais para sermos meio cristãos. Repetirmos essas colocações que Jesus nos ensinou, mas repetirmos só com a boca. E na hora da ação, nos colocarmos ainda com aquela frase, mas como eu posso perdoar uma pessoa que me cometeu um agravo dessa natureza? Algo tão difícil. E nós aqui não estamos falando que é uma situação fácil, que é uma tarefa simples. Não. Sabemos nós que é um grande desafio. Mas sabemos também que todos nós cometemos equívocos. E os equívocos que nós cometemos? Será que aos olhos de Deus são pequenos equívocos? Ou são grandes equívocos ainda? Ainda no livro que nós acabamos de citar de Joana, ela diz assim, que pessoas agressivas que se comprasem a tormentar produzindo sofrimentos são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sobre a máscara da violência, da falsa superioridade, da alucinação. Será que nós, quando nos deparamos com pessoas adoecidas, nós conseguimos cobrar delas posturas superiores? Não. Nós temos uma, habitualmente, uma postura de empatia com aqueles que estão adoecidos. Nós estamos falando aqui de adoecimento moral e espiritual. É disso que Joana está falando. Que essas pessoas estão em sofrimento. Então é preciso que eu consiga fazer toda uma transformação íntima minha. Percorrendo em mim, quais são as dificuldades que eu ainda preciso melhorar em mim. Para que eu possa ter o meu coração suficientemente amoroso para ver no outro alguém que está em sofrimento. E em condições diferenciadas da minha, porque talvez eu já tenha um pouco mais de conhecimento do que ele, né, Márcia? E esse é o exercício empático, né, Denise? Porque no momento em que somos ofendidos, normalmente, a nossa reação, ela é uma reação de defesa natural. Natural, inclusive, a todo ser animal, né? Que nós temos a nossa porção animal. Então, naturalmente, respondemos ao ataque nos defendendo. Agora, o exercício de desenvolver a empatia, de olhar o outro dentro das suas mazelas, mergulhado nas suas dores, é um exercício de sairmos de nós, envolvermos, e não quer dizer concordarmos. Não quer dizer que aquilo que o outro está fazendo ou nos fez para nos machucar, que a gente vai concordar e pedir, ou dizer, tudo bem, pode continuar. Não é isso. A ideia é saber que aquele que nos maltrata por alguma situação está fazendo porque está tão doente que não consegue alcançar a visão de respeitar, de não maltratar aquele que está ao seu convívio. Agora, essa visão, né, Denise, ela é principalmente na doutrina, é a visão, inclusive, como ainda agora falei, quando a gente diferencia o bem e o mal, e não mais o mal como todos aqueles que não deveriam ter mais oportunidades, e sim o mal, sabendo que aqueles que estão mergulhados no mal são aqueles que, por ignorância, ainda escolhem momentos equivocados, essa conduta faz com que muitos desses irmãos sejam, inclusive, de uma forma pertinente, vá nos trazendo muitos e muitos sofrimentos. Agora, a nossa postura em relação a esses companheiros precisa passar pela benevolência. O convite que nos é feito para o exercício do BIP, benevolência para com todos, indulgência para com o próximo, e perdão das ofensas, não é um exercício fácil, mas é um exercício que a gente que abraça, estuda, e se compromete na tarefa doutrinária, e muitas vezes precisamos rever, refazer e continuar. E isso é o antídoto, ou melhor, o caminho para o antídoto, né, Denise, de alguns movimentos que vão além do túmulo. E eu acho, Marcia, que é importante nós lembrarmos que nós costumamos muito de falar de perdão ao próximo, mas será que nós nos vemos como necessitados de perdão? Será que nós, em algum momento, paramos para pensar quantas ofensas nós também já proferimos, e que nós também somos necessitados de perdão? Porque sempre imaginamos que o perdão somos nós que precisamos fazer, nós não nos vemos na situação de precisarmos ser os perdoados. E aí que eu acho que é uma reflexão importante e que a doutrina nos alerta de que nós precisamos aprender a amar. Amar e perdoar não é ser conivente, como você estava dizendo, com o erro do outro. Eu não estou sendo conivente. Eu estou sendo indulgente para com o Estado, ainda que se encontram essas pessoas que não despertaram para o verdadeiro bem. Porque no Livro dos Espíritos nós somos alertados para o que é o mal? O bem só para mim. Será que eu tenho pensado nisso? Será que eu penso que muitas vezes eu estou pensando só em mim, no meu reduto familiar, na minha família somente, no que é bom só para os meus? Será que isso também não é uma forma de não ser uma pessoa boa, plenamente? É verdade, Denise. E essas reflexões que Santo Agostinho, quando nos convida a fazer diariamente, ao final do dia, se todos nós criássemos essa rotina, se todos nós, ao final do dia, antes de dormir, como Agostinho nos convida, nos trouxéssemos essa ideia do que causamos, ou daquilo que já movimentamos no outro, o que afeto ou que desafeto desenvolvemos. Não só teríamos esse olhar para conosco mesmo, para observarmos aonde precisamos melhorar, aonde precisamos ser menos bélicos, como também seríamos muito mais compreensivos com a dificuldade daquele que nos alcança. agora, é um exercício fácil? De forma alguma. E por isso requer esforço, e por isso requer um trabalho. No Evangelho, no item 6, os Espíritos trazem para a gente, se não houvesse homens maus na Terra, não haveriam Espíritos maus ao seu redor. Quando os Espíritos trazem essa frase para nós, não é para nos colocar na categoria de maus, é para nos afirmar que todo o desequilíbrio que ainda está ao nosso redor no plano desencarnado, encontra ressonância no plano encarnado. E é essa postura que nós o tempo todo estamos sendo convidados a transformar, a modificar, a rever. Que postura temos hoje com determinadas situações? Porque a gente sempre acha que a inimizade vai ser causada por grandes eventos. E às vezes, são pequenas situações que nos mantêm vinculados a outros irmãos, encarnados e desencarnados. E nós temos aqui, né, Márcia, aquela colocação de Martin Luther King que é uma demonstração de amor numa carta que ele nos deixa, um convite ao amor em que ele utiliza exatamente esse, o título é Amar os Inimigos. Ele diz que o amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. Será que, quando ele escreveu isso, ele estava pensando no mundo somente daquele momento dele, será que essa carta está atual para a gente? Vivemos um momento de tantas polarizações, o mundo inteiro vive situações de ódio, de vingança, essa carta cai para todos, e aqui não tem uma religião, ele não está falando, ele está falando do amor, da religião que Jesus nos ensinou. Então, nesse contexto do que Jesus está nos dizendo sempre, falando sobre o amor, a responsabilidade que nos cabe como cristãos é a de descobrir o significado desse mandamento e procurar apaixonadamente, nos fala Martin Luther King, vivê-lo toda a nossa vida. Sabemos que não é simples, mas qual seria o caminho, Márcia? Como amar os inimigos, né? Como amar os inimigos? Agora, então, sejamos práticos, segundo Martin Luther King, e formulemos a pergunta, como devemos nós amar os nossos inimigos? E como Jesus, ele vem e reforça essa colocação de Jesus? Temos primeiro de desenvolver e manter a capacidade de perdoar aquele que não perdoa não pode amar. O perdão não significa ignorância do que foi feito ou a imposição de um rótulo falso em uma má ação. Deve significar, pelo contrário, que a má ação deixe de ser uma barreira entre as relações mútuas. Então, nós precisamos começar a olhar para as nossas relações. Será que nós criamos barreiras ou nós nos aproximamos dessas pessoas? Será que nós só vemos o que é ruim ou nós conseguimos trazer para próximos de nós essas pessoas que de alguma forma adoeceram? A tarefa não é simples e às vezes não é possível estarmos próximos dessas pessoas. Eu ouvi certa vez um palestrante até fazendo uma comparação da seguinte forma eu posso ter um cachorrinho na minha casa eu faço carinho nele eu sei o quanto é possível estar próximo dele mas eu não preciso maltratar uma cobra mas eu também não preciso fazer carinho nela porque eu sei que ela de alguma maneira ela pode me atingir então essa distância que eu posso tomar é uma distância emocional uma distância que favorece com que ambos não se firam eu respeito o outro nas limitações dele e me respeito dando essa distância possível mas nós como espíritas sabemos da força do pensamento eu posso em pressa envolver esse irmão eu já perdoei pra mim é muito mais fácil eu me libertei eu acho que o que é muito importante entendermos que o perdão é uma libertação para nós não é Márcia? É verdade e essa ideia do perdão principalmente do perdão que não é esquecimento né Denise que não é concordância que não é simplesmente apagar o evento e sim o perdão que aceita por compreensão o processo e de uma certa forma fazendo uma seleção entre aqueles que a gente pode continuar na relação e aqueles que a gente precisa se afastar como muito bem você trouxe né o exemplo dos bichinhos né porque sabemos que existem animais que nada que a gente faça amistoso de forma amistosa vai trazer neles um resultado amistoso porque não é da natureza deles ainda assim também encontramos companheiros né tanto no plano encarnado como desencarnado companheiros que ainda tem muita dificuldade de mostrar a essência divina que os habita porque habita Jesus já dizia né vós sois deuses brilhe a vossa luz todos nós temos a luz divina em nós entretanto pelas nossas escolhas e pelas nossas dificuldades vamos trazendo digamos assim obscurecendo essa luz que brilha divina em nós e se tivermos tivéssemos Denise um passo a passo para dar sobre essa ideia dessa construção qual seria é Márcia o primeiro passo que Martin Luther King nos trata é o perdão sem dúvida nenhuma nós precisamos aprender a perdoar precisamos também descobrir a bondade no outro precisamos olhar o outro com outros olhos mudar o nosso ponto de vista e ele diz que em terceiro lugar não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo mas antes grandear a sua amizade e a sua compreensão e mais uma vez nós voltamos aqui a dizer com relação aos inimigos desencarnados se eu não vou poder transformar aquilo que está no passado equívocos nossos primeiro precisamos reconhecer que nós não somos vítimas que nós já fizemos muitas coisas que nós agora já não repetimos mais e que não podemos desfazer mas que eu posso melhorar que eu posso trilhar um novo caminho um caminho de reformulações no livro o livro do perdão de Desmond Tutu ele faz um resumo muito didático num dos capítulos dele ele coloca assim o resumo do por que perdoar ele diz que o perdão é benéfico à saúde vejam só meus amigos se não fizermos isso somos o primeiro a adoecer o perdão permite a libertação do passado do perpetrador e da vitimização futura ou seja ele não está aqui falando de espiritismo vejam só ele está nos lembrando que ele nos liberta do passado o perdão cura famílias e comunidades perdoamos para não sofrer física ou mentalmente os efeitos corrosivos de nos apegarmos à raiva e ao ressentimento olha quantas questões precisamos trabalhar somos todos interconectados a humanidade nos é comum vejam que visão que ele já tinha somos todos interconectados não é disso que fala o espiritismo são mentes conectadas uma mente triste aqui se conecta com outra mente triste lá uma ação no bem aqui ressoa em várias mentes que também estão fazendo a mesma trajetória o perdão o perdão é um presente que damos a nós mesmos olha que bonita mensagem e para terminar a Márcia vai nos deixar aqui uma poesia que ele traz nesse livro também para que a gente possa fazer uma reflexão importante vou perdoar você palavras são muito pequenas mas todo um universo se esconde nelas quando eu perdoar você todos esses cordões de ressentimento dor e tristeza que se enrolaram no meu coração serão desatados quando eu perdoar você você deixará de me definir você me mediu me avaliou e decidiu que podia me magoar eu não contei mas vou perdoar você porque eu conto sim porque eu importo sim sou maior do que a imagem que você tem de mim sou mais forte mais belo e infinitamente mais precioso do que você me supôs vou perdoar você meu perdão não é um presente que lhe dou quando eu perdoar você meu perdão será um presente que se dará a mim lindo né Denise muito bonito e assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje que a paz de Jesus possa nos envolver hoje e todo sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Folha Música 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 Música